Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, né? Chegou segunda-feira, já passei aqui, faz aquele tourzinho aqui, pra dar uma olhadinha, que tá disponível pra gente essa semana aqui no Warframe, beleza? Ó gente, ó, uma dica, tá? Essa é o Dream, ficou boa, viu? Então você não viu o vídeo anterior, se prepara, que essa bichinha tá um monstro, tá? Ela tá dando assim, quase hit aqui nos bichos lá, no Steel Path, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, ó, uma build, mas assiste o vídeo lá, tá? Ó, a vizinha ficou braba, tá? Tem aqui, vou, é bem rápido, tá, gente? Aí eu colo a tagzinha do vídeo, tá, tá? Sobrevivência, coloquei aqui, ó, o negócio da Valkyrie, destrói, isso aqui tira os escudos dos inimigos, tá? Vai ser rapidinho, pra não ficar longo o vídeo. Sarofang, tá? Tô usando essa arma aqui que você pega pra fazer na Voruna, o monstro, tá? No videozinho eu te mostro lá. Hit aqui nos bichos do espelho de aço, brava, show! Tá, então a gente vai fazer o quê? Vou passar aqui rapidinho aqui, no kit, já precisa de itens, Na entrada precisa de essência de aço, tá? Essência de aço, essência de aço, belezinha? E isso aqui, tá, a gente vai trocar com o NPC aqui, nosso Tenshin, beleza? Pra ter isso aqui, você tem que liberar todos os planetas, todas as missões, fazer jornada da nova guerra. Ó, você vai ter que fazer várias jornadinhas. É bem simples, pra ter isso aqui, ó, você vem aqui em cima, ó, tem uma chavinha, né, você tira a chavinha? Você vai ter aqui, essa missão, se você se alerta. Enquanto não percebe a bitragem, faltam jornadas. Mas a dica é, vai ter que fazer até liberar aqui, em Demos, os luzes na parede, beleza? Então vamos aqui, ver o que o Tenshin tem pra nossa alegria, né? Você vê aqui em cima do sindicato, ó, tá? Aqui em cima, ó, diversos neutros, com clave neutro, tá? Ó, o Tenshin, beleza? Vamos lá visitar ele aqui. E lá a gente troca esses esses de aço pra alguns itens. Às vezes vem, vem muito rio, vem, a cada dois meses em formar umbra. Então não deixa de passar não, porque fica esperto, rapaz. Até a pessoa, não, mas se você faz esse vídeo aí pra quê? Pra lembrar o pessoal, que o pessoal às vezes esquece, né? Tem algumas coisinhas interessantes aqui, não dá pra passar não. Tá, então lá, vamos lá, com o Tenshin. Às vezes vem lixo, né? Tudo bem, mas sempre vem, né? O que temos aqui, ó? Ó, ia, forma umbra. Eita, coisa maravilhosa. Não deixa passar, rapaz. Isso vem a cada dois meses, hein? Não deixa passar, ó, forma umbra aqui disponível. Tu pega, tá? Deixa eu pegar aqui mais um... Não, eu gosto de deixar com 10 aqui, tá? Tá, esses adaptadores. Forma um brinho aí, ó. Tá aí, ó, ó. Pega, rapaz. É bastante, mas só tá dois meses que vem. Vou dar Night Wave. Tá, vou comprar aqui, ó. Eita, coisa boa. Aproveitando bem aqui, ó. Pega um decotivador. Tinha um rivenzinho chato de abrir, ou preguiça de abrir. Usa ele pra abrir o riven. Bebeza? E tem uns bibelôzinhos aqui, ó. Estatueta e tal, tá? Curva, relíquia. Mas ele tá à disposição pra você aqui. Porra, legal, rapaz. Nem tinha... Eita, forma um brinho é legal. Outra maneira de vir forma um brinho é aqui, ó. Night Wave, tá? Mas se eu for ver aqui, ó. Vai demorar um bocado. Eu tô meio relaxado pra fazer isso aqui, mas... Tudo bem. Tá, sempre tem uma forma um brinho. Sempre tem. Tá vendo? Uma forma aura também. Isso aqui... Sabe que pega essa forma aqui? É o Coringa de todas as auras. É simples, ó. Deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. É a missãozinha. A missão... Aquela missãozinha de arbitragem. Depois, eu acho que uns... Eu pego sempre... Depois de 20 minutinhos que eu pego ela, tá? Mais ou menos 20 a 40 minutinhos. Isso aqui, ó. Você pega esse alerta aqui, ó. Arbitragem, tá? Aqui você... Eu prefiro fazer sobrevivência. Eu tentei fazer um pouquinho depois também aqui, né? Tá gastando as faminhas aqui. Show? Tá, então já falamos com o nosso Tenshin. Né? Foi uma umbra à disposição. A gente vai aqui na terrinha. De gelo e ferro, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui fragmento de Riven. Ó. Fragmento... Riven. Isso aqui é mais fácil, tá? Isso aqui... Você mata os inimigos exímios. Vai cair de porrada. Cai bastante já. Cara, eu não tenho como... Eu ganho mais do que eu gasto, tá? Então isso aqui tem pra... Eu sei lá quantos anos dá pra gastar esse negócio aqui. Só gasto 30 por dia? Por dia não. 30 por semana. Tá? A gente vai aqui, ó. Pigia de ferro. Isso aqui aparece depois da jornada Corrente Heroes. Fala isso todo dia, né? No dia não. Toda semana. Mas pessoal, fica treinado com isso aí. Foi uma umbra, rapaz. Eita. Aproveita aí, viu? Aproveita e foi uma umbra aí. Que é coisa chata de vir, viu? Bom, vamos lá. Fala com o nosso Paradino. Nosso NPCzinho ali. Pegamos ali dois rifles aleatórios. Pegamos também curva e a gente dá fasa. Aqui, ó. Vamos pegar mais um aqui, ó. Também não. Então eu tenho dois riveis aleatórios. E aproveita e já pega uma curvinha aqui também. Show? Ó, gasto 10. Comprei, vem aleatório. Veio de rifle. Show. Mais outro aqui. Eu só quero que vier uma cor pra curva. Eu tenho muito já. Veio qual... Veio de... É só falar, rapaz. Esse afirma que parece ser do cão. Eita, rapaz. Acabei a boca santa, cara. Não queria ser, não. Qualquer coisa. Menos arma branca. Eu tenho muito já pra abrir. Tá? Isso aqui é acumulativo, tá, gente? Quer ver, ó? Que bacana. Não, eu não tenho espaço. Mas pega. Porque é o seguinte. Antigamente, a gente vinha aqui nesses lugares pegar o riveis. E não tinha como guardar. Agora é de boa. Ó, eu não tenho onde guardar. Mas ainda tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou aqui no riveis. Minha capacidade... Tá no talo, tá vendo aqui, ó? Tenho 180, basta 180. O que acontece? Quando você chegar no macia 30 pra cima, você vai ganhar 30 espaço a mais. Certo? E aí, o excedente disso aqui. Escreve riveis aqui, ó. É só não abrir. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma porrada de riveis pra abrir. Vixi, eu tenho uns 200, hein? 73 com o pacorpo. Tá vendo aqui, ó? Quase 50 de zau. Pistola tem 47. Escopeta. Rifle. E a preguiça fica aonde pra abrir? 100, 200... É, rapaz. Tem quase uns 300 riveis pra abrir aí. Eu não sei como eu vou abrir isso aí, não. Deixa aí. Show. Agora é o seguinte, ó. A gente vai pegar agora pra lá... Isso aqui, ó. Circuito, tá? A gente vai pegar aqui... Garra de patos. Garra de patos. Garra de patos. É, papos. Que coisa mais chique. A gente é brasileiro pra lá patos. Tá? Isso aqui, ó. Se matando o boss de dúvida. O boss de... Sabe aquela minha conta que tá voando lá? Aquela desgraça lá, tá? Se você matar no aço, vem 15. Esse diabo aqui, ó. Se você matar essa minha conta que vem aqui, você ganha 15. Belezinha? E se você matar ele no aço... Não, no normal vem 10 e no aço vem 15. Show? A gente vai fazer o quê? Vamos aqui nos dormitórios. A gente vai falar com a Crits. Um NPCzinho aí. É onde você pega o culervo também, tá? Então, se você estiver atrás do culervo... Tem uns vídeos curtos que eu fiz explicando sobre o culervo. Tem uns horários, tá? Só pesquisar no canal do YouTube ali. Se preferir, se puder me ajudar, siga no meu canal, né? Ah! E também, se já que tá aqui, né? Tá até aqui com a gente. Ô, cursa nada, né? Dá um like no vídeo. Né, ó. Tá aqui, ó. Se inscrever. Né, maldito? Que não se inscreve no canal, que assiste e não se inscreve. Rapaz, quem que assiste o vídeo e não se inscreve no canal e não dá joinha, sabe o que vai acontecer? É o seguinte. Se tu for mulher, tu vai arrumar namorado nenhum. E se arrumar vai ser aquele cara feio pra cacete. E se tu for homem, quando for mijar, o seu pinto vai cair. Então, se você não der like, quando você for mijar, o seu pinto vai cair. E se tu for mulher, nunca mais se arruma um gatinho, rapaz. Vai só os bacalhau da vida. Show? Vamos lá. Praga do Babyteno. Não pega, viu? Não é esperto, não. Falando nisso, né? Cadê o Babyteno? Faz tempo, né? Cadê o Babyteno? Rapaz, cadê? Puxa, assim, cadê o Babyteno? Tá por aqui, perdido. Vou trazer ele de volta. Aqui, achei, 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 achei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É? Você pensou que eu tinha ido embora? Foi não. Ó, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta no vídeo também. Aperta o sininho. Já sabe, né? Se quiser isso, anuncie pra mim. É o F4 o olho. Deixa o like não. Seguinte, né? Então a gente vai aqui. Vamos ver a mercadoria com a nossa Acrits. Que temos aqui. Rapaz, esse cinema tá bacana, hein? Adaptador exílios. Catalizador. Eita. Olha, o pessoal tá bacana. Cuidado do amor. Ó, vale a pena, tá, gente? Vinte platininha aqui. Mais vinte platininha aqui. E de crevas, você quer pegar um rio e vem aqui, ó. Aqui, ó. Vale a pena, hein? O que acontece? Se você fizer uma missãozinha ali, ele tá pedindo vinte, né? Uma horinha, você pega isso aqui. Ó, se você... Vou bem lento. Vai lá, dá a famadinha. E essa semana eu vou dar uma brincadinha lá em... Vou dar uma brincadinha lá, hein, cara? Em dúvida, né? Dá pra você pegar algumas coisinhas? Tá, então é o seguinte, ó. Isso aqui você vai colocar na sua arma. São quarenta platininha aqui, tá? Aqui, quanto é vinte? Ó, duas horinhas, tá? Você vai lá, farm em dúvida, bonitinho. Meu, dá meia horinha, você faz brincando ali e tal. Faz hoje aqui, uma e uma e outra lá. Pegou. Show, tá bacana, hein? Oi, viu? Essa semana tá rechuchuda o negócio aqui, hein? Show. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar agora sobre os fragmentos de Arconte que mudou. O que são fragmentos de Arconte, gente? Isso dá um buff, não só em armas, mas também nos seus lifeframes. Tá? Isso é muito importante. Aí você tem que fazer o quê? Liberar o pincel de aço. E você precisa liberar... Parar que você é preguiçoso, cara. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Sanctum. Essa continha aqui, essa desgraça, essa conta que eu tenho aqui, ó. Tô jogando as sete mil horas nessa preura maldita, quer ver? De lifeframe aqui, ó. Tô com sete mil e quinhentas horas nessa desgraça de jogo. E não canso. E tu tá com preguiça de liberar o planeta. O que que você vai fazer aqui, ó? Presta atenção, ó. Olha, vai aqui no jogo, ó. Presta atenção, cadê? Até esqueci aqui, ó. Problema aqui, ó. Demos libera esse maldito lugar chamado Sanctum. É aqui que você vai pegar os fragmentos. E aí você vai... Ah, eu tô fraco no jogo. Não joga. Aí você não tem como ficar fraco, né? Vem cá, ó. Vamos lá embaixo, ó. O que são os fragmentos? Isso aqui, ó. Ó, se você vir... Vou sair da minha bilhizinha aqui, que eu vou mostrar agora. Vamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa. Isso aqui, ó. Esse fragmento já conta. Você instala isso no NPC. E eu coloquei aqui mais escudo, mais escudo. A bicha já é... Pô, reta de escudo. Tá com quanto escudo essa bichinha minha aqui, ó? Ela tá com uns trocentos bilhões de escudo aqui, ó. Tá vendo? Um monte de escudo tá aqui. E eu sem... Tá aqui mais escudo na bichinha também. Falei, vai, assim mesmo. E aqui eu coloquei mais escudo na habilidade. Tá? Pra quê? Pra essa habilidade aqui, ó. Pilagem. Tirar a armadura dos inimigos. Com duas pilagens que eu dou aqui, ó. Zerou os inimigos. Aí eu venho com a sorofangue nos inimigos ali, ó. E degolo eles. É muito brabo. Vou assistir o vídeo, rapaz. Não tem que assistir o vídeo que eu fiz aí, tá? Então é isso aqui, ó. Aqui embaixo no nosso cafofo aqui. Do Hellwins. Do gordinho aqui, ó. Tá? E é isso aqui, ó. Fragmentos de arconte, tá? Você coloca eles, tira aqui. Pega uma porrada de fragmentos aqui. Chutou é gol. Ó aqui, ó. Dá pra brincar aqui. Já tem um pouquinho. Dá pra brincar, hein? Tá? Então eu vou falar assim, aonde você faz isso? Sancton, tá? Aí a gente vai dar uma olhadinha. Tem um NPC que tá dando quase de graça, né? Você vai trocar por reputação. E vamos dar uma olhadinha lá que tem disponível essa semana aqui. Pra nossa alegria, nossa tristeza. Ó, hoje. Hoje eu vou estar na live meio-dia. Então esse vídeo vai pro ar. Meio-dia. Já cola lá. Beleza? Eu tô em live. Tô jogando. Cola agora. Vem pra cá. Vamos lá. Seguinte. É aqui, ó. É aqui eu tô animado porque hoje foi segunda-feira. Foi no cineminha. Vi uma gatinha, rapaz. A ideia é fazer a tempo já, né? Então, né? Já toquei a ideia. Falei, tá de boa? Vamos no cinema? Nada. Eu tô fazendo nada. Eu tô também. Vamos lá e tal. E aí foi bem. Foi bem. Foi bem. Aí a segunda-feira a gente volta alegre, né? Eita. Porque precisa de amiga, não precisa de mais nada não nessa vida, rapaz. É, rapaz. Eita. Né? Tá feliz. Se é que me entende. Seguinte. Pera aí. Vamos aqui, ó. Chegou aqui. A gente vai falar com o nosso... Cadê? Cadê o Lloyd? Cadê o Lloyd? Oxi. Ah, não. Do outro lado. Ah, desculpa aqui, ó. Primeiro a gente vai falar com o passarinho louco aqui. Esse aqui, ó. Tá? A gente vai pegar o que com ele? Um fraguete arcano grátis. Vem aqui, ó. Tesouro brilhante. Pra isso tem que lembrar o Sancton. Show de bola? Ó. Então aqui, ó. Um vermelhinho. Ótimo, hein? Arma milizinha. Crítico, né? Pra deixar mais forte. Outro também deixar com mais... Aumenta a sua força. Vem aqui. Gasta a reputação, tá, gente? Eu dou aqui, ó. Perco o ponto de reputação. E o que eu faço? Eu troco umas vocas aqui embaixo, ó. Terragui o cristal, hein? Não perde as pontas aí, não, ó. Cadê o... Aqui embaixo. Vem aqui no Lloyd. Tô as bundas de ganga pra ele aqui, ó. Troca. Voca por reputação. Eu tenho uma porrada aqui. Tô com isso aqui, ó. Tô com isso aqui, ó. Tô com 60. Não, aí tá pedindo caro, hein? Deixa eu ver se eu tenho... Isso aqui vale mais, né? É. Tô com 30 dessas. 30, tá? Porque eu gastei 30 lá. Como se eu mais tinha 30 e... 30, né? Eu gasto... É... Eu gasto por 31 mil pontos, tá vendo? Vai resgatar aqui pra ele, ó. Já encheu. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre fragmentos, né? Ali, isso aqui foi grátis, né? Como você consegue fragmentos de Arconte? Você vai ter que fazer essa missãozinha aqui, ó. Certo? Você vem aqui, célula Netra. Tá? Então, se você tem aqui na exposição, pode vir formado em tal ou normal. Graças a Deus, ali, atirou os Arcanos normais. Só vem os Primes aqui quando vem. Certo? Aqui você consegue fazer 5 vezes a missão. Pode vir 5 Arcanos, 5 adaptadores de arma, milha e assim vai. Aleatoriamente. Geralmente, eu pego 3... Eu pego 2 Arcanos. E mais ou menos, às vezes, uns 2... Uns 2 ou 3... É... Fragmentos. Mais dessa média. E às vezes vem um ou outro na missão, né? Tá? Aí, se você é forte, tá na nata do jogo aqui, você gasta 3 pontos aqui e guarda 2. Pra quê? Aí que o bicho vai pegar, rapaz. É... Tá fácil, eu mato todo mundo com um tiro. Maraframe, aí você vem aqui, ó. Cadê o... Ali, o Lloyd. Eu gosto de ir aqui, não matar ele não, tá? E aqui no Lloyd, você vai pegar 2, aqui nesse ponto guardar. E aí que o bicho vem, tá? Uia! Temos aqui uma Sarin. Só que pra isso, você tem que ver o quê? Guardar 2 pontos. Vim com a Sarin. O seu jogo é diferente do meu, tá, gente? Eu tenho a Sarin. Eu tenho a Fantasma. Uh, top, hein? Eu tô só vendo a Nikan, né? E... Que arma que é isso aqui? Não adquire o facão. Eu não fiz esse facão, cara. Poxa, eu não fiz, tá vendo, hein? Tá, aí você vem aqui com suas personagens. Quer ver como funciona? Vamos fazer o seguinte, ó. Sarin. Fantasma. Eita, rapaz. Uh, Toxosist dupla. Já vem aqui, ó. Seguinte. Deixa eu equipar aqui, ó, pra você ver, ó. Equipamento, arsenal, certo? Só pra gente ver como funciona. Eu vou pegar a Sarin. Tira a nossa Eldrinha daqui. Sarin zona. Vê Sarin, tá aqui a Sarin. Ele pediu lá, foi uma... Fantasma, né? Fantasminha, que eu vi lembrando. Eu tenho memória curta, tá? Vou jogar o Fantasma Prime. Aqui ele pediu... Puta, eu esqueci. Tá, mas aqui eu sei que é Toxosist. Toxosist, né? Toxosist. É isso, Toxo? Peraí, aí você me confundiu. Peraí. Como se escreve seu nome aqui? Ah, não, não, não. É a secundária. E ela passou esse... Eu vou ter que fazer essa arma aqui, ó. Tem a... Ah, destreza, Prime e a... Toxos... Toque... Papai, Toxosistis. É isso, né? Toxos... Nome esquisito, cara? De novo aqui, equipamento. Ah, senão. Porque senão não habilita as bolinhas lá. Aí, vamos lá. Então... É uma... É uma secundária? Eu pensei que fosse uma melee. Fazia tempo de jogar com essa arma aqui? Ela... Ah, ela é Encarnon. Ui, aí sim, hein? Encarnonzinha. E aqui, a destreza, né? Destreza. Eu tenho destreza? Buildada? Tem a destreza Prime, ó. Como é aquela arma que você vai... É... Tá, eu vou ter que montar uma bichinha braba aqui, né? Porque Sarin sem... Ó. Ih, vamos ter que buildar. Tá? O que acontece? Eu tô com tudo que ele pediu aqui, ó. Tô com a Sarin, Fantasminha, Toxosistis. E também com a nossa destreza Prime, tá? Aí você vai vir aqui de novo nele aqui, ó. Pode perceber, ó. Habilitou tudo aqui, certo? O que acontece? Se você fizer no normalzinho... Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo essa barra aqui, ó? A gente vai ter que fazer... Quanto mais essa barra for elevada, mais... Chance de ter outros itens, tá? Então você vem aqui, ó. Põe no Elite. Faz no bebê normal. Põe no Elite depois. E vem aqui, ó. Ao receber dano, fingirá efeito de status percurante em você. Coletáveis não curarão os óbis de vida. E você pode... Ixi, coletáveis não curarão. E óbis de vida não poderão ser coletados. Ixi. Consumíveis não poderão ser utilizados. Show. Tá aí. Você vai ter dois pontos de energia por segundo a cada inimigo na raiva de dois metros. Tá. Então... E eu esqueci, vou deixar. Aí, ó. Dá pra fazer, ó. Tá? O que acontece? Por que a gente não deixa tudo habilitado? Porque vem esse vósforo aqui, cara. Isso aqui é inútil. Assim, é inútil não. Mas pelo trabalho que vai ter aqui, não vale a pena, tá? Então eu faria isso aqui, ó. Eu iniciaria assim. Tá? Mas ainda vou dar uma olhadinha nessa arma aqui. Eu vou com o Sarin mesmo. Tá? Tá bem mais de boa. E aqui eu vou mesmo com a nossa fantasminha Prime. Tá? E eu só dar início aqui. Beleza? E aí eu uso dois desses pontinhos aqui. Não vou fazer agora não, tá? Por que eu não vou fazer aqui agora? Porque aí vem o pulo do gato. Ó. Sarin, Oberon e nosso Volt. Por que eu não vou fazer aqui agora? Vou sair um pouquinho daqui. Antes de você fazer essa missão, dá uma checada lá em... Na sua nave. Esqueci alguma coisa? Não. Eu tô pensando em outra coisa aqui. Tá? Dá uma checada na sua nave aqui. Pra ver se você não tem um fortalecimento realmente. Porque aí se tiver, vai ficar mais fácil, né? Porque toda semana tem um bicho diferente, né? Aqui temos o quê? Não tem, ó. Aqui eu tenho aqui a garuda. Temos a nossa mesa e temos aqui a nossa... A nossa... Meg, né? A nova. Opa, nova, mesa e garuda. Aí eu usaria isso aqui porque uma semana ficaria mais forte, tá? Mas por enquanto vai ser isso aqui, gente, tá? Então, valeu por ter ficado até aqui no vídeo. Não esquece que eu vou estar em live agora, tá? Então se você entrar na live agora, medir. Vou medir um pouquinho. Uma hora, duas, três, até. Tô em live aí jogando o FMzinho, tá? Então, assim, na semana fica de 18h às 23h. Mas hoje, como é segunda-feira, eu costumo jogar o FM quase o dia inteiro. Porque eu não tenho que fazer nenhuma coisa do trampo, né? Falou, gente? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.